E aí a gente, ó, abre um boneco aqui, ó, aí abre um pouco e volta aqui, ó, só pra fofar a terra, aí vamos tirá-la, ó, aí facão aí, facão, 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 foguinho, foguinho, facão, 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 ó, não pode pôr terra muito acima aqui também, não, no começo dela ela respira por aqui, ó, e aí a gente mata ela. É só, ó, 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 ó. Oh! Esquiva! Oh! 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 Organizar o evento aí junto com o Lagarto e mais o pessoal tudo aí o pessoal que ajudou a cozinhar o pessoal aqui dos pais, todo mundo para a bola que eu tiro Quer falar aqui, Piga Fogo e Lagarto o recado Vamos abrir bem, pessoal o pessoal ajudar no ritmo aqui a cantar na palma e vamos batizando devagarinho tá? Depois tem a troca de corda ainda Isso, vamos sentar todo mundo A capoeira Oh! 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 Firma seu corpo, sua mente Seja um elo na corrente Não pode desanimar Oita! Vai! Vai! Solta a voz Vamos lá, capoeira! Vamos lá, capoeira! Vai! Vai! Vamos lá, capoeira! Vamos lá, capoeira! É muito bom, hoje é muito bom, hoje é muito bom, hoje é muito bom. Música E queria trazer para cá, conversou com vários outros colegas dele, amigos, e conseguimos um espaço aqui com o Antônio. E hoje não existe mais o espaço, mas foi aqui que a gente começou. Então daqui a gente começou a disseminar a capoeira para a cidade e outras. E foi implantando um sistema diferente, o sistema da capoeira com a técnica, vamos dizer, a capoeira contemporânea. E hoje fazemos parte da família da capoeira. Temos a honra de ter aqui o mestre Pernilongo no evento. Depois de 24 anos, 27, 23 anos, que começou um trabalho aqui, a gente está voltando para fazer esse batizado. Então todo ano a gente está aqui fazendo, alô pessoal, fazendo esse evento. E cada ano que passa mais alunos e o trabalho vai se multiplicando. Então hoje eu me encontro formado em educação física, tenho dois livros publicados com um amigo meu, que é o Eduardo Amorim. Tem um que pode estar aqui hoje, está em Quaraçu. Esse livro que se chama Capoeira, uma escola de educação, ele foi montado a quatro mãos. Então só ouvi o Olhando. Capoeira, uma escola de educação, ele foi montado a quatro mãos. Capoeira, uma escola de educação, ele foi montado a quatro mãos. Capoeira, uma escola de educação, ele foi montado a quatro mãos. Capoeira, uma escola de educação, ele foi montado a quatro mãos. Amém. 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 e a conscientização das crianças, dos adolescentes e até mesmo dos mais velhos, né? A campanha do meio ambiente. Capoeira quer dizer a Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira, como tem como idealizador e presidente, fundador e mestre Camisa, né? Que hoje está no Rio de Janeiro, né? Que fica lá, cuida do SEMB e viaja pelo mundo também. E temos a Abadá Capoeira, a Escola Abadá, presente em mais de 70 países. Como aqui se ensina a Capoeira na Roça, tem condomínios em escolas públicas, municipais, escolas privadas, faculdades. No mundo todo hoje o pessoal sabe o que é a Capoeira, pratica a Capoeira. Uma das coisas que mais divulga a nossa língua portuguesa pelo mundo. É um trabalho também da Escola Abadá, trabalho de campanhas sociais, né? Nessa camisa começou, hoje temos mais de mil campanhas aí pelo mundo todo. Como hoje foi a campanha ecológica, uma campanha do assento sangue, união dos povos, campanhas indígenas, campanha do lixo, de reflorestamento. Enfim, muitas coisas aí. Então, Abadá Capoeira se ensina a jogar Capoeira, mas também se ensina para ser um cidadão melhor. E assim, um cidadão melhor melhora o mundo, né? E também dizer que a Escola Abadá foi reconhecida pelo MEC, no Instituto de Educação e Cultura, pelo ensino informal, né? Se ensina em qualquer lugar, como vocês viram hoje no festival aqui, desde manhã, né? Na fazenda, no sítio, depois aqui na roça e também em qualquer outro lugar. Doutor Penga Fogo, e ele vai falar um pouquinho para o Tremendal Revista como foi o evento aqui, anual, de batizado e de graduação aqui de Capoeira. Então, primeiramente, eu queria agradecer também ao Tremendal Revista pela oportunidade de estar comunicando, né? E agradecer a vocês terem acompanhado mais um evento na Escola Abadá Capoeira. Esse evento teve um diferencial porque nós trouxemos o MEC de São Paulo, o MEC de Arminões, né? E ele veio somar no aula, né? Nós fizemos também uma campanha de plantio de árvores, e é muito importante, né? Trabalhar a concentração do ser humano. E aqui fizemos a culminância do batizado Troca de Cordas, onde os alunos pegaram a corda desde a pontinha até a última corda de aluno, que é a verde roxa. Então, fechamos o ciclo de alguns alunos, que agora, para trocar de cordas só no Rio de Janeiro, pegar a corda roxa. E muito feliz, né? O Tremendal continuar com essa atividade cultural riquíssima. E eu vejo pessoas hoje, que idosos, fazendo capoeira, 60, 70 anos de idade, várias mulheres, né? Que no meu tempo, quando eu dava aula aqui, eram poucas mulheres que faziam aula. Então, isso é muito rico, né? Para a cultura brasileira, para Tremendal em geral. Agradeço mais uma vez ao Tremendal Revista. Parabéns pelo trabalho magnífico e brilhante que a gente fazia para a nossa cultura. Obrigado.